Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Chegou nossa sexta-feira velha de guerra e a gente tá aqui pra falar de furacão como todos os dias porque o canal Três Pontos é assim, conteúdo o dia todo, todos os dias e a gente vai falar sobre um período que ainda vem, um período que vai ser muito intenso pro furacão e naturalmente vai ser muito intenso pra nós torcedores e vai ser muito intenso aqui no canal basicamente os próximos 40 dias. Se a gente marcar um relógio aqui, 5 de novembro de 2021 faltam exatamente 40 dias pro fim da temporada. Dia 15 de dezembro de 2021 o Atlético vai estar entrando em campo pra jogar o seu último jogo da temporada, entrando em campo na Arena da Baixada entrando em campo pela segunda final da Copa do Brasil. O jogo de volta, o jogo de ida já vai ter acontecido então vai estar ali, graças a Deus, brigando por um título, né? Que coisa gostosa terminar a temporada assim com uma decisão, já tendo disputado outra. A gente não tá falando decisão de Paranaense a gente tá falando decisão de Copa Sul-Americana. Então, o que que eu venho trazer aqui? Qual é o debate que eu venho trazer aqui? Vamos analisar o que vem pela frente são basicamente ali 3 dias pra cada jogo, sabe? Se a gente não for entender que em algum momento algumas pausas vão ter que acontecer pra alguns jogadores, alguns jogadores vão ter que ser poupados porque é impossível você jogar essa quantidade de futebol nesse período é basicamente você pedir pro cara não descansar o corpo dele que é a ferramenta de trabalho sabe? Imagina lá um jogador, sei lá, comunicão cara, um jogo a cada 3 dias, sendo que tem jogo pra cacete, sendo que tem 12 jogos ainda, pô velho, é realmente muita coisa mas eu resolvi separar esse vídeo em 3. Primeiro a gente vai falar de Campeonato Brasileiro depois a gente fala de Copa Sul-Americana depois a gente fala de Copa do Brasil depois a gente faz um apanhadão pra encerrar. E começando falando de Campeonato Brasileiro é talvez o... a situação mais indigesta do Atlético, né? É certamente o lugar que o atleticano não gostaria de estar é muito legal disputar Copa o desempenho nas Copas é outro completamente diferente é um grande desempenho. Se a gente fizer um recorte do futebol que o Atlético jogou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana a gente vai ficar impressionado um time de alta intensidade alta rotação de bola ataca bem defende bem sabe? É um time que acumulou grandes atuações se a gente for pegar num todo o Atlético goleu a América de cara e o Atlético venceu bem a LDU, né? 4x2 é uma boa vitória o Atlético conseguiu ir muito bem contra o Pearol o Atlético foi muito bem contra o Flamengo mas no Campeonato Brasileiro a conversa é um pouquinho diferente, né? No Campeonato Brasileiro a gente tá olhando pra um time que não tem o mesmo desempenho muito pelo contrário o futebol que o Atlético mostra em vários momentos do Campeonato Brasileiro é desesperador o torcedor está preocupado com o rebaixamento eu tô preocupado com o rebaixamento não é todo a gente entende óbvio tem uma explicação o elenco é curto a grana que se faz futebol no Atlético é uma grana curta sabe? o calendário é exigente o Atlético é o único clube em 3 competições a gente entende tudo isso quem não entende é o Campeonato Brasileiro quem não entende é o CBF que tá tá fazendo um campeonato tão difícil, né? porque a gente ainda tá tendo um azar nesse ano de tantas atenções divididas de ser um ano que a Série A tá numa dificuldade imensa sabe? tem muito tempo que eu não vejo uma Série A tão disputada uma Série A tão competitiva e o Atlético daqui pra frente tem jogos complicados cara o Atlético daqui pra frente tem Palmeiras Palmeiras na Arena da Baixada tem Atlético Mineiro na Arena da Baixada tem Bragantino no Nabi Abichedi já é o nosso jogo de domingo sabe? tem Corinthians fora de casa no Alins Park tem Inter no Beirar Rio até mesmo Cuiabá se a gente for pegar como um todo o Atlético pega 6 nos 9 primeiros colocados sabe? não existe jogo fácil contra Cuiabá e contra Palmeiras contra Corinthians e contra Atlético Mineiro todos são muito difíceis todos são muito complicados aí entra aquilo que eu falei no começo qual vai ser o grau de exigência desses jogos e qual vai ser o grau físico que o Atlético vai conseguir e vai poder despejar nesses jogos sabe? porque paralelamente a isso ainda existem as copas então eu tô louco pra que o Atlético pontue o mais rápido possível pontuando contra o Bragantino e pontuando contra o Ceará pontuando quando eu falo é vitória conseguir os 3 pontos já é uma calma no coração absoluto sabe? já faz a gente respirar e poder focar no que realmente importa que é na conquista de títulos porque eu sei que muita gente fala o seguinte porra mas por que o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro poupou tanto no Campeonato Brasileiro pra tá disputando títulos se hoje você aí torcedor tá gastando dinheiro em duas finais é exatamente por isso porque o Atlético precisou abrir mão o Abel Ferreira fala uma frase que eu acho que é que é perfeita renunciar pra ganhar o Atlético renunciou do Campeonato Brasileiro só que não dá pra renunciar totalmente o Atlético renunciou do Campeonato Brasileiro e agora tem uma conta a pagar nas últimas rodadas uma conta que pode ser cara demais falar em um rebaixamento pode ser caro demais mas não vai acontecer não acredito que os jogadores sabem bem quando a gente vê ali os bastidores quando a gente vê o discurso dos caras eles estão bem bem concentrados em tirar o Atlético daí e acho que faltou muito isso ao longo dessa trajetória concentração beleza? falamos de Campeonato Brasileiro agora eu vou falar de Sul-Americana que é a primeira final e a gente tem um jogo muito importante até a final da Sul-Americana que eu confronto contra o próprio Bragantino eu já disse aqui eu acho que por parte do Atlético não sei se é tão relevante mas acho que pro Bragantino dá pra entender algumas situações que a gente pode ver na decisão porque o Maurício Barbieri vem tentando vários caminhos pra deixar um time com mais variedade eu já acho que é um Bragantino que tem muitas armas eu já acho que é um Bragantino que tem muitas maneiras de atacar e se sente muito bem atacando mas o Barbieri ainda busca novas alternativas então a gente vai ter essa prévia e falando na grande final mesmo acho que vai ser um roteiro muito parecido com o que a gente viu contra o Flamengo pelo fato do Bragantino talvez ser o time que melhor ataque no futebol brasileiro a tendência é a bola com o Bragantino a tendência é o Atlético tentando não potencializar ou minimizar as qualidades de um time que tem muitas qualidades os destaques individuais de um time que tem muitos destaques individuais ofensivamente o Bragantino é melhor que defensivamente mas defensivamente eles por exemplo tiveram um zagueiro convocado eles tem desfalques eles tem desfalques importantes o Raul por exemplo foi um grande destaque assim ao longo de toda a temporada e o Raul não joga mas entrou o Jadson que tá muito bem saiu o Claudinho foi pra Rússia eles já testaram Pedrinho eles já testaram Elinho com o Ejo com o Arthur por dentro Pedrinho que jogou aqui eles já testaram o jogo com dois atacantes é um time que tem muitas alternativas e a gente vai entender se o Atlético vai conseguir minimizar todas essas qualidades e principalmente no momento que o Atlético estiver em fase ofensiva ser certeiro ser eficiente ser eficaz porque no momento decisivo a gente sabe que isso é muito importante e ao longo da trajetória da Copa Sul-Americana o Atlético foi eficiente o Atlético foi decisivo o Atlético foi eficaz o confronto contra o Penharal deixa isso muito claro já ter aberto o placar e uma vantagem lá no Uruguai lá em Montevideo foi algo que fez o Atlético chegar muito mais tranquilo no confronto da Arena sabe então o que eu trago pra vocês é cabeça fria porque decisão exige muita mentalidade e a mentalidade eu acho que é o principal fator que separa Atlético e Bragantino a favor do Atlético porque o jogo tem quatro fatores físico técnico tático e mental físico acho que o Bragantino chega mais descansado até por toda essa maratona que a gente falou em relação ao próprio Atlético tático acho que o Barbieri tem um maquinário tático uma variedade tática muito interessante acho que o Atlético também sabe se portar muito bem taticamente técnico dentro da proposta dos dois times talvez o Bragantino esteja um pouco a frente e mental acho que aí o Atlético ganha e não ganha de pouco não ganha de bastante não ganha de pouco não ganha de bastante então é importante a gente deixar isso claro beleza agora vamos falar da Copa do Brasil para encerrar esse cenário confronto contra o Galo esse aí mais para frente daqui a 38 e 40 dias 37 no dia 12 e 40 contra contra o Galo aqui na Arena da Baixada e velho esse aí é esse aí tem muita coisa para rolar esse aí tem muita coisa para rolar acho que não dá para a gente fazer uma prévia mas vejo um Galo bem favorito um Galo que pode chegar com a tranquilidade de ter sido campeão brasileiro depois de cinquenta e poucos anos com a felicidade de ter atingido um dos grandes objetivos da temporada mas pode ser um Atlético também que chega campeão da Copa Sul-Americana então pode ser um confronto de duas equipes muito vitoriosas a gente sabe que o Galo tem mais elenco a gente sabe que o Galo tem um elenco muito poderoso eu se eu pudesse optar eu jogaria por um empate no Mineirão faria um jogo feio faria um jogo bem parecido com o que o Abel Ferreira faz contra o próprio Atlético Mineiro e depois meu irmão vamos com tudo para a Arena Arena com 40 mil pessoas uma Arena pulsando aí acho que a gente vai conseguir jogar e o Galo tem defeitos a gente sabe que em vários momentos o Arana deixa espaço e o Nicão pode aproveitar esse espaço a gente sabe que em vários momentos na zaga do Galo falha e o Kaiser e o Bissoli estão ali para aproveitar podem existir lesões até lá podem existir circunstâncias que a gente não estava imaginando quem diria que o Richard não estaria jogando hoje no Atlético um jogador que foi titular ao longo da temporada inteira futebol é muito dinâmico o futebol muda muito sabe e esse eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho antes de falar mas vão ser 40 dias muito gostosos muito bom estar encerrando a temporada assim cheio de decisões cheio de momentos realmente para a gente comemorar e eu convido vocês todos a acompanhar esses momentos aqui no canal 3 pontos porque a gente porque a gente vai estar em Belo Horizonte a gente vai estar em Montevidéu e a gente vai estar também na Arena da Baixada e eu quero conhecer vocês pessoalmente na Arena pelo amor de Deus tamo junto é nóis up